Lá vai abrir que arranja um par jeitoso É pendor como ela ali para o bem frumoso São dois amores, duas vidas tão singelas Enquanto ela vende flores, o Chico vende cautelas Na moraria, só fala de Bonamorico E a via era o Chico, as conversas são iguais Em qualquer dia, Deus quer que isto não mude Que a senhora da saúde vai ser o que quer dar O casamento, já queira a tua maricada Embora que o álcool é dos noivos, tenha pouco a mais de nada Vai ter a via, a festa que ela deseja Irá toda a moraria, ver o casalho na igreja Não poderia, só fala de Bonamorico Ah, e a via era o Chico, as conversas são iguais Em qualquer dia, Deus quer que isto não mude Que a senhora da saúde vai ser pequena demais Em qualquer dia, Deus quer que isto não mude Que a senhora da saúde vai ser pequena demais Obrigada